As blogueiras mais bacanas do Brasil apresentam a revista feminina mais bacana do mundo. A Glamour é a revista feminina mais lida na Europa. Nos Estados Unidos são mais de 2 milhões de exemplares todo mês. É só olhar quem já foi capa para entender o poder da Glamour. A Glamour fala com a mulher bacana, independente e que sabe viver. Diz o que é bacana na moda, beleza, comportamento. Mal comportamento. Aliás, ela foi a primeira no mundo a ter esse formato que cabe na minha bolsa. Tão copiado hoje em dia. Tudo na Glamour é bacana. Até o preço. Mulher bacana, lê Glamour. A revista número 1 da Europa. Já nas bancas e nos tablets.